Boa tarde, já estamos no ar com as principais notícias do dia. Este feriadão de Semana Santa vai ser atípico, não é? É o primeiro no país desde o início da pandemia. E com as medidas de isolamento social, muitos brasileiros devem deixar de pegar a estrada. Mesmo com a redução esperada no tráfego das rodovias, a Polícia Rodoviária Federal manterá o foco nas ações de apoio ao combate ao coronavírus e à fiscalização durante o feriado. A Polícia Rodoviária Federal não vai lançar este ano a tradicional operação da Semana Santa por causa do coronavírus. A instituição continua com o trabalho de fiscalização nas estradas, mas com a Covid-19, os policiais vão reforçar campanha de conscientização para as pessoas não saírem de casa. Mas se isso ocorrer, que sejam respeitadas as leis de trânsito. Uma outra mudança é que, diferente de outros anos, os caminhões e carretas vão poder trafegar normalmente, inclusive nas pistas simples, durante o feriado. Isso porque, além de serem esperados menos veículos nas estradas, o governo federal quer garantir a distribuição dos produtos transportados pelos caminhoneiros. O governo federal começou hoje a pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores individuais. Até o meio-dia de hoje, 28 milhões e 400 mil pessoas tinham finalizado o cadastro para acessar os recursos. Destes, cerca de 40% solicitaram a abertura da poupança digital da Caixa para receber o benefício. E para saber se tem direito e se precisa solicitar acesso ao recurso, basta baixar o aplicativo ou entrar no site criado para o programa. A gente mostra agora para você como funciona. Para preencher o cadastro, basta baixar o aplicativo gratuito chamado Auxílio Emergencial ou entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Na página inicial, você já encontra todas as informações sobre o programa, o que é e quem pode receber. No canto superior direito, clique no botão laranja para realizar sua solicitação. A partir daí, é preciso conferir se está enquadrado nas condições para continuar. O preenchimento continua com os dados pessoais, como nome, CPF e data de nascimento, além de outras informações bancárias e familiares. Nós ficamos por aqui. Continue ligado nas nossas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto